Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarillo e no vídeo de hoje eu te confere mais uma aventura de H1Z1 Galera, dessa vez vocês vão conferir que nem toda amizade consegue ser mantida quando tem uma cilada na frente, cara É uma cilada, Bino Galera, se tá gostando da série do H1Z1, deixa o teu like se tá gostando desse vídeo E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos Então é isso aí, aprecie o vídeo com moderação Oh, tem um jogador, galera Quem é lá? Olá? Olá Olá? Ei, parla, mano Parla 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 Oi, onde você está? Fala Me, pessoal Onde você vai, mano? Onde você vai, inglês? Eu não confio em você Onde você vai? Come on Respira, onde você vai, mano? Uh, just follow me Where are you going? To the base and you'll try to kill us? Is it? Uh, no, I don't have a base, I'm a new spawn Okay, so, uh, okay So, I'm following you, where? Come on, man, answer Uh, just over here What's happening here? Uh, just a spawn You'll see Oh, come on, man, you're gonna try to kill us? Is that? No, uh, no, I promise, alright Okay, cadê meu amigo? Ali, come on, ali Ali What are you doing, man? Where are you going, man? Alright, this is a good place, just stay here Why? Que isso vai fazer, cara? Because I want to show you a cool thing You want to try to kill me? From your base, is that? Look, 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 I've got nothing Okay, okay, but your friends Maybe, right? Bom, tudo bem, cara No, no, I'm on my own Que que ele vai fazer, cara? Ele vai entrar na base Ele vai entrar na base dele Ele vai entrar na base dele Maldito 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 gringuei Ó Abriu a porta Ó Eu tenho uma bala de sniper só, cara Ó Ó Falei pra vocês? Que ele ia subir ali pra me matar? Falei pra vocês? Que filha da puta? Já vim aqui sabendo que ele ia fazer isso Maldito Eu quero que ele saia, velho Pra tentar matar esse puto E ele vai tentar matar de sniper Ah, cara Eu vou entregar minha posição pra ele Que se dane se eu morrer Eu vou trocar tiro com esse puto Olá, senhor? Oh Olá, cara Oh Vou tentar atirar Vou tentar atirar Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Errou Você perdeu, cara Cadê ele? Só tem uma bala, cara Pra acertar esse puto Vamos, vamos, vamos Acertei, mas não morreu Porra, tô sangrando Cacete Ah, cara F*** você, bitch Você não é confiável, cara Não confie o cara inglês Não confie o cara inglês Sabia que esse filho da puta Ele não vai matar, cara Sorte que eu tentei Você morreu também, cara Ele morreu também, cara Não foi pegar meu loot Come on, cara Diga-me que morreu, cara Diga-me que morreu, por favor Eu sentei um tiro Ah, tá vivo Filha da puta Merda Vamos em frente Agora eu tô puto Com esses gringos, cara Vou causar um puteiro Pra vida deles Vamos em frente Vamos ver o que a gente consegue Achar por aqui Por perto Vamos pra ele Em cima da igreja, cara Vamos tentar trocar ideia Com o cara Vamos lá Eu vou botar a flecha aqui atrás, aqui em flecha atrás Pra fingir que eu sou amigo Ou melhor, dizer que eu sou amigo Olá pessoal Olá, olá Oh meu Deus, legal Oh meu Deus, tem uma grande casa dentro da igreja Que diabos Olá 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 pessoal Olá Olá Não, 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 você é você O que? Invite-nos Tem BR aí Olá Olá Olha-me Você está louco Dê-me 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 Ok galera Um a menos Não, não Filha da puta Vou descontar minha raiva nesses gringues Tentar pegar mais alguns ali de dentro, cara Tô com pouca flecha, vamos ver se consigo Quase Tô na hora de correr Tentar na hora de correr Acho que o cara já to ganho dentro Matar esses puto, cara Tô com raiva agora Vou pegar mais uns flechas daqui Porra, preciso fazer bandagem, cara Ô caralho Ô caralho Caralho Mataram o cara aqui, ó Que porra bizarro foi essa Que caralho Caralho Não sei se consigo pegar, cara Meu Deus Oh merda Tem um cara ali Puta que pariu Olá, senhor Olá, cara Você pode parar por um tempo? Vem aqui, cara Por que você está bugado assim? Que diabos aconteceu com você? Você está no chão, cara Olha o bug do cara, cara Vem aqui, vem aqui Pressa F6, deixa eu ver o que acontece Caralho, que bizarro Ha, ha Oh, shit What the fuck you doing, man? 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 Come here Caralho, eu não sei se eu atiro nesse puto Vou gastar a bala à toa aqui Sei lá Não acerta Tá bugado What the fuck out Que bizarro, cara Opa, cara Tem uma mina no chão ali Puta que pariu Cara, tem uma mina ali Vocês viram? Quase que eu piso naquela porra, cara Meu Deus do céu Vamos tirar naquela porra ali Quero pegar Fazer bala pra minha sniper É 12 Oh, meu Deus Ha, 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 ha Cabum Tem mais não, né? Não tem porra nenhuma aqui Ah, Apenas ali Apenas ali Vai pra ele Alcançam ali Eles tão me procurando Eles tão me procurando Passaram, ó Ó Ouvir o barulho da explosão Foram atrás Olá Olá Friendly, onde você está? Na Alemanha E você? Oh, Brasil, Alemanha Sim O que? Você não quer ir Você não quer ir Ok Reisem 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 Sim Eu vou jogar uma ou duas vezes E apenas um pouco Ok, então Primeiro, você faz uma Bola para você, você faz isso E você faz isso E você aprende como fazer Você vai no discovery, coloca os itens Discover, e você vai no crafting E você faz o Bola Agora você faz a árvore, press E Catch mais árvore E você vai no discovery E colocar a árvore E descobrir como fazer a árvore E então Crafar a árvore Ok, então vamos 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 encontrar mais coisas aqui Oh, hello 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 Quem é aqui? Quem é aqui? Oh, Famer Crazy Man Hello Farmer What's up, buddy? Hello Oh, there's a guy The guys over there Oh, Moon Watch out, watch out There's other guys here Hey, guys, are you friendly? Hello, man Yeah, no, we're friendly Are you friendly? Ok, ok Are you farmers? Just hanging out Having a good time Alright, sirs There's another guy over there Who's there? Who's the guy there? Hey There's nobody else here That's with us Ok, right I saw a guy with a weapon Ok, Moon These guys Hi, Moon Hello It's a trap? You guys want some bullets? Yeah, I want I want I want a bullet I want a bullet It's a trap It's a trap? What the fuck? Can you give me more bullets? He's just mad Cause I trapped him earlier And killed him For fucking kidding me with his axe That's nice, man You did it well Ok Have a nice day Oh, where are the bullets? Come on Where are the bullets? It's a trap? Can you get your axe back? Is it a trap? Is it a trap? Don't kill me He's killing me Why? Why you say this? I killed him because he can hit me with his axe Why the fuck did he hit me with his axe, man? What the fuck? Where are you going, man? Hey It's a trap Where are you going? Where are you going, man? Where are you going? Oh, it's a base Hello, man Oh Can I Can I I know Can I have more What are you going to do, man? What are you going to do, man? What are you going to do, man? Is this your base? Hello, man Oh, let me enter, farmer Let me enter Cara, tá muito estranho isso Ele entrou na base Espera aí It's a fucking trap It's a fucking trap It's a fucking trap It's a fucking trap He's gonna get the weapon He's gonna take a weapon Oh, what? Yeah, it's our friend He's gonna take a weapon Come on, guys Let's get out of here 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 Because you're gonna Yo, you two You two, man You're gonna take a weapon Yeah, you would Yes, you would And now you, man Yeah, now you, man Tell me, nigga Yes, bro Yo, hi, elf Hey, man, hello Hello, man Why? Why should I not kill you? Why should I not kill you? Tell me why Press F2 F2, man F2, the fucking You're my Press F2, man F2 F2 F2, man Press fucking F2, hi, elf Oh, what? What the fuck? What the fuck? It's BR, fuck I should have talked about it Fuck I want BR Fuck Otherwise I would have killed them Fuck Fuck Okay, so now you can take these items for you Over here, no? And... You know what? I need to make more ammo And this is how you play H1Z1 Okay? You trust people and sometimes you don't trust people This guy was carrying me And maybe he was going to the base too Why you kill him? Because... I don't know I was testing the shotgun No, because... The guy said he was a trap And I was scared for this shit And now I... I was close to his base He had nothing And he just could get out with weapon and kill us And get my weapon, get your stuffs, you know So that's how it works like here, man Sometimes I'm friendly, but sometimes You cannot be friendly It's... I think it's like... That's the shit about survival, man You gotta do what you gotta do, right? Pois é, meus irmãos Nem sempre a gente consegue manter a amizade que a gente queria no jogo Nem sempre todo gringo é tão confiável quanto parece ser Ou as vezes a gente fica paranoico E com a cilada presente você acaba agindo por impulso sem pensar duas vezes Mas as vezes você pensa só na sobrevivência Então é isso, meus amigos Espero ter gostado do vídeo de hoje Se tá gostando da série da H111 Deixa o teu like se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Para estar sempre acompanhando os vídeos que eu boto, meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês Vocês são foda, galera Então é isso aí Muito obrigado e um forte abraço Oh? Quem é isso? É eu, Mario Hey, galera Eu vou fazer um campfire em frente da sua casa, ok? Porque eu estou ficando frio aqui aqui E eu estou meio medo também Você quer... Eu não sei Ah, sing a song Hello Is it me you're looking for? Yes We're gonna go kill some giant Can I stick together? Come on, man Yes Caralho, que porra é essa? Hey, guys, come here Que porra de animal é esse bizarro vem atrás de mim Oh, what is that? What is that, man? É a Arca de Noé So, we're gonna do like Jenna Jones We're gonna go inside the arc, ok? Sing with me Oh, look at that, look at that There, 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 there The monster Oh, my God Is there? Can I tell you a secret? What? I love you Huh?